De volta no nosso espaço feminino com o Minion, invasão deles, é bom ter você aqui com a gente. Que bom, eu que agradeço a todos. Vamos lá então fazer o nosso pezinho de porta de Minion. Isso, isso, só é a... Olha que bonitinha. A cabecinha dele, é pesadinho mesmo, é peso de porta mesmo. Então assim, do risco, né, se faz o molde, o molde pode ser de papelão ou mesmo de acetato, tá? Vou tirar aqui da frente, né? Então aí você corta um de cada, sendo que o corpinho que seria a cabeça dele, você corta duas vezes, certo? Então, vamos fazer o olhinho. As meninas ficaram me perguntando no Facebook qual é o segredinho do olho, do óculos, né? Porque é o óculos e o monóculo. O monóculo, nada mais é do que o blackout. É, nada mais é do que aquele blackout de cortina. Eu cortei, fiquei pensando, o que eu posso fazer de óculos que fique meio prata, né? Aí eu olhei assim, é o blackout. Aí você pega a partezinha branca, porque o blackout aqui, né, é a parte cinza. Ele tem a cinza clara e o chumbo. De um lado ele é branquinho e o outro é cinza. Isso, o outro. Então é pelo lado branquinho que você vai riscar. Você vai pegar o molde, né, colocar em cima do risco, do seu plástico, né, porque é um plástico. Riscou, né? Corta. Cortou e ele fica assim. Tá. Então, montando o olhinho, primeiro, o que você vai fazer? Primeiro você vai fazer aquele pontinho de costura, né? Aquele pontinho simples que você falou que aprendeu a costurar. Alinhava. É, o alinhava, né? Então vai, faz aquele pontinho, né? Então primeiro você prende a pupila dentro desse olhinho castanho. Tá. Depois dessa parte que você fizer, você vai prender esse castanho, né? No branco. No branco, né? E dessa parte do branco, você vai pegar a linha branquinha, porque ele é um plástico, né? Então você vai centralizar esse olhinho, esse olhinho, e vai começar a pregar também esse mesmo pontinho, né, de costurinha e vai prender o olhinho. Posso usar a cola quente? Não. No lugar da costura? Não, não, porque ele é plástico, ele enruga todinho, né? Então eu colo ele com a colinha, né, de silicone. Tá, tá? Eu colo ele depois. Então essa parte, ele vai ficar desta forma, né? Deixa eu reservar aqui pro ladinho. Então o olhinho, a gente reserva ele, né? Vamos tirar esse aqui. E vamos pegar então a parte da cabeça. A cabeça são dois feltros amarelo. Você riscou, né? E você vai levar pra máquina pra costurar. Quem não tem máquina, tá? Você pode fazer esse ponto de alinhavo indo pra frente e voltando pra trás. Mas faz bem pequenininho. Bem pequenininho. Então você faz, dá uma margem de meio, mais ou menos, né? E você costura a extensão todinha. Tá. Sem deixar nada aberto. Aí o que você vai fazer? É a caixinha de leite que eles chamam, que nada mais é do que isso aqui. Por que tem que fazer isso? Porque pra ele ficar quadradinho aqui, tá vendo? Pra ele ficar com esse formato aqui e ter firmeza de quando você colocar a areia, né? Então, como é que você faz isso? Ele tá retinho. Eu fiz de um lado e o outro não, pra poder explicar aqui na hora. Tá. Então ele tá retinho, certo? Finge que isso aqui não existe. Então você vai pegar, você vai abrir. Do avesso mesmo. No avesso. Do lado que você costurou. Isso, perfeito. Ok. Aí você vai esticar, tá? Esticou. Aí você joga pra cá ou pra cá, assim. Joga pra cá. Joga pra cá pra ficar tudo na mesma direção. Do mesmo jeito. Isso. Esse ladinho aqui, tá vendo? Que é o biquinho. Esse biquinho. Eu faço dessa forma. Eu meço mais ou menos, né? Pelo um dedinho. Você coloca um dedinho nessa pontinha. Um dedinho. E você vai passar na máquina desse jeito. Vai costurar aqui. Reto, assim? É. Aí aquela... É. Aí você costura aqui. Que vai ficar assim, ó. Entendi. Tá? E porque quando você fez isso, ó. Né? Aí vai ficar tipo um saquinho, ó. Ó. Fica dessa forma aqui. Essa aqui você já tá com os dois lados costurados. É. Já fiz os dois lados, ó. Fica que nem um saquinho, tá vendo? Né? Entendi. Fica que nem um saquinho que quando a gente desvirar, já vai ficar a forminha de caixa de leite mesmo. De caixa de leite. Né? Então você vai pegar a tesourinha. Tudo que é curvinha numa costura, gente, você tem que fazer o picote. Né? Então você vai picotar toda a parte da curva. Mas mesmo indo pro lado do avesso? Do lado do avesso. Que a gente... Mesmo do lado... Principalmente do lado do avesso. Porque você vai desvirar. Quando você desvirar, se você não tiver cortado aqui, tá vendo, ó? Ah, ela não vai abrir. Não vai abrir e vai dar o formato de curva. Então é importante, antes de desvirar, você fazer esses picotes, tudo que é curva. Então aqui só temos duas. Então é a parte de cima da cabeça. E nós vamos fazer agora... Onde nós vamos cortar, né? Eu fiquei imaginando, onde é que eu podia cortar? Porque eu não queria que nenhuma costura aparecesse. Até pra proteger mais, né? O bonequinho. Aí você pega a régua... Ele tá do lado avesso ainda. Ele tá do lado avesso. Você pega uma régua, né? Mede, tá? Mais ou menos nove centímetros. Que vai dar nada mais, nada menos. Aonde você vai colocar... O cintinho. Não, é... O cintinho do óculos. Do óculos. A perninha do óculos. Isso, né? A fita do óculos. E é onde você vai colocar o olho. Porque esse corte vai ser nada mais, nada menos do que onde está o óculos. Porque como vai tampar, não vai aparecer. Então você... Como é que você faz? Você tira, né? Puxa, abre bem ele. Tá? Pra não cortar embaixo. Né? Marca, né? Tá vendo aqui? Eu marquei, tá vendo? Fiz um marquinho, né? Então você puxa. E você dá um picotezinho. Com esse picotezinho, você vem... Fez um furinho, né? Você corta mais ou menos uns sete e meio. Corta pra cá. É que eu já tô indo no olho, mas é sete e meio. E essa abertura é pra poder encher? Isso. Nós vamos encher. Nós vamos virar agora. Vamos virar aqui ele. Aqui. Que você vai ver... Ao vir a cores, a caixinha sendo formada. Então aqui, ó. Ficou dessa forma. Ó, a caixinha, né? Formadinha. E aí ficou assim. Nossa, ficou feio. Mas é por aqui mesmo que vai encher, tá, gente? Como é que nós vamos encher? Nós vamos pegar um medidor de comidinha. Você coloca uma xícara de areia lavada que você compra em material de construção. Não pode ser da praia? Pode ser da praia também. De graça, né? De grátis. De grátis. Da praia eu acho que é mais barato. Coitada da praia agora, gente. Vai sair todo mundo catando. Bom, então você coloca dentro de um saquinho, mais ou menos, no mesmo tamanho. Existe um saquinho que é desse tamanho mesmo. Que é o tamanho dele, da base. Você vai encher, vai enrolar, vai pegar a fita e vai enrolar bem, gente. Porque o saquinho, ele é muito frajozinho. Então você tem que envolver com a fita pra proteger, né? Então você pega... Vai ficar reforçado, senão ela vai vazar. Vaza, vaza, vaza assim. Então você vai, coloca, né? Vamos rechear agora. Você dá umas batidinhas. Esse é o pezinho, é o piso, né? É a base, né? É, você tá fazendo a base porque ele é o pezinho de porta. Aí vai pegar o plumante, né? Aqui, ó. E preencher o restante. Isso, você vai envolvendo ele todinho e dando formato. Aí com aquela madeirinha, o rashi, né? Que se não me engano, não fala a memória. Rashi. Né? Então que o pessoal usa muito pra comer... Comida japonesa. Então você vai dando, moldando, que vai ficar, né? Dessa forma aqui. Ó, fofinho. Porque eu fui moldando, fui preenchendo. Gente, fica perfeito. Né? Fofinho. Quem diria que fica tão certinho? Tão certinho. E pega uma linha comum de costura, com uma agulha comum também. Amarela. E amarelinha pra ficar tom sobre tom. E você vai costurar, né? Então ficou aquela costura tipo cesareada. Como a cicatriz aqui, gente. Ele ficou com uma cicatriz, mas a gente vai dar um jeitinho na cicatriz dele. Vamos esconder isso, Leite? Nós vamos esconder. Nós vamos esconder isso. Com certeza. Então assim, vamos pular. Então a base já está pronta. Prontinha. Vamos fazer o cabelo, que o pessoal queria muito saber assim, como é que se faz o cabelo. E o que que eu usei? Nada mais é do que lã. Ah, tá. Eu usei lã. Lã de tricô mesmo. Lã de tricô. Tá. Então, sempre aqui, nós vamos começar sempre aqui, o acabamento sempre vai ser aqui, porque nós vamos esconder, né? Com o olhinho. Com o olhinho. Ele vai tampar direitinho. Tudo que for de arremate, faz embaixo do olhinho. Perfeito. Então faz de conta que está branquinho, amarelinho, né? Aqui. Então você inicia o pontinho por aqui, ó. Eu iniciei por aqui. E leva a agulha lá pra cima. E levei. Então aqui você coloca mais ou menos 3 centímetros, mas antes, olha, antes de fazer isso, gente, você tem que pegar uma colinha de silicone, é porque eu já fiz no olhômetro, depois de tantos, né? Fazer tantos. Já vai no olhômetro, né? Mas aí você faz dessa forma pra você fazer o cabelinho. pega a colinha de silicone, dá só um pinguinho aqui, aqui, ó. Dá um pinguinho. Deixa eu colocar ela deitadinho assim pra escorrer. Dá um pinguinho, centraliza. Porque medindo da costura pra cá, tá? Pra você colocar essa hastezinha do óculos, tá? Dá mais ou menos, dá 8 centímetros. Você mede daqui mesmo, daqui pra cá dá 8. Aí você coloca, né? Você envolve. Pega aquele ali pra mim. Esse? Que é importante explicar isso aqui. Deixa eu explicar, depois eu passo de volta pra cá. Pra elas entenderem, olha. Pega essa aqui, mede mais ou menos 8 centímetros, né? E coloca aqui. Na frente também. Arremata na frente. Isso, tá? Aí costura aqui normalmente, tá? Aí você faz o alinhavo nela todinha. Tá. Tá? E que aí eu finalizo aqui. Então vamos voltar pra esse cabelinho aqui, que elas queriam saber o segredinho. Então iniciou por aqui, passou aqui por baixo. Você passou a cola ali? Ah, tá. É que eu já fui no automático. Cola o olhinho. Não é melhor ter seu cabelo pronto primeiro, pra depois colar o olho? Não, é porque o olhinho, elas colocando o olhinho, só uma pontinha aqui no início, ela tem como centralizar melhor o cabelo. O olhinho, pelo olhinho, ela vai se guiar, tanto o cabelo como a boquinha. Pra não ficar torto depois. Pra não ficar torto e ficar mediano mesmo. Certíssimo. Isso. Tá? Então é importante. Por isso que eu falei, põe um plinguinho só, só pra você centralizar. Tá. Tá? Então, iniciou por aqui, né? Aí saiu aqui pra cá. Daqui veio pra cá. Você joga pra cá. Agora vamos... Aqui, ó. Gente, é um alinhavão. Você não tira. É um alinhavão grande, ó. É um alinhavão. É. Ó. Joga pra cá. Tá. Né? Porque você tá medindo dos dois. Joga pra cá. E sai, ó. Aqui tem mais ou menos um meio centímetro. Joga mais ou menos meio... Pra fazer o do outro lado. Por isso que você faz primeiro de cima. Você faz a reta primeiro, que é centralizado com o olho. Você centraliza, né? Meio centímetro acima do monóculo. Põe três centímetros acima de linha, né? Faz essas duas partes. Desce. E coloca retinho aqui. Certo. Mais ou menos três centímetros também. Grudou aqui na outra linha. Ó. E daqui você já se guia também pro outro, né? Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Eu tô me guiando por aqui, tá vendo? Porque vai mais ou menos no olho, mas você mede. Quem não tem experiência, mede. E sai aqui por dentro... Pra arrematar. Para nós arrematarmos, né? Que você vai arrematar direitinho. Tá vendo? Já fez o cabelinho. Você vai arrematar, né? Mas antes, como eu falei, você já colocou a fita, mas você fez o alinhavo, tá gente? Não esquece disso aqui, ó. Tá? Você alinhavou tudinho. Tá? Antes de fazer isso aqui. Acho. Agora, como é que nós vamos fazer a boca? Linha dupla, né? Linha de bordar também. Debaixo do olhinho, você inicia por aqui, ó. Por baixo, ó. Vem. E sai aqui, ó. Aí segue com alinhavo. Isso, peraí. Só um instantinho aqui, ó. Olha só. Aí você vai fazer uma alinhavo, mas você vai começar assim, ó. Vem alinhavando de trás pra frente. De trás pra frente. Isso. Só vou fazer umzinho aqui, pra pessoa ver. Fez assim. Aí, quando vier aqui, você, quando for e fecha, coloca entre assim, ó. As duas linhazinhas que ficaram aqui no meio. Aham. Aí você vai fazendo. A mamãe me ensinava isso. Ah, então, ó. E vai fazendo sucessivamente. Sempre volta no pezinho da anterior. Isso. Aí ficou assim, não fica? Ficou. Aí o que você faz? Passa no meio. E junta. E junta. Perfeito. Ai, que bonito. Então, você vai fazendo isso até aqui, que fica mais ou menos assim. Que bonito. Certo? Então, eu não colei, porque eu queria que vocês vissem, né? É prontinho. Tinha um monóculo pronto? Tá aqui, né? O prontinho. Não tinha um... Ui, perdão. Não tinha um prontinho aqui que eu botei? Ah, tá aqui. Aqui. Deixa eu tirar dele. Ah, você colou. Deixa eu tirar do dele. Vou botar nesse aqui, é melhor. Pra elas verem. Aqui, tá vendo, ó? Fiz o cabelinho, fiz, né? E o acabamento ficou tudo por dentro, tá, gente? Eu tirei daquele, mas é só pra poder explicar aqui pra vocês, tá, gente? Mas vocês mantenham ele, porque ele vai te guiar a fazer o cabelo, né? Então, tava desse jeito, né? Você terminou de fazer tudo, ficou desse jeito. Aí, agora sim... Gente, ele já tomou a carinha do Minion. Isso. Aí, agora sim, você vem e passa generosamente a cola de silicone. Nos lados. Isso. E vai colando. Bem na beirinha. Enquanto você vai colando aqui, nós vamos mandar um beijão pra quem tá fazendo aniversário hoje. Parabéns! Que você seja muito feliz. Que você seja cheio de Deus, cheio do poder de Deus e das bênçãos do Senhor. Senhor, temos um versículo pra você, profetizando na sua vida. Olha aí no seu vídeo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Oh, palavra boa. Amém. Aquele que começou a boa obra é fiel pra completá-la. Glória a Deus. É isso que nós queremos. Com certeza. É isso que não faz prosseguir, né? Com certeza. Nesse mundo. Com certeza. Maravilha. Gente, eu tô olhando aí no vídeo que coisa mais fofa. Esse bando de mim. Esse aqui é o monóculo. Com esse zoião dele. Mas pode fazer. É o mesmo estilo, ó. Peguei esse aqui. É o mesmo estilo, só que... Bota dois olhinhos. E o cabelo eu mudei também, tá? Esse cabelinho eu botei tipo arrepiadinho pra cima, né? Na verdade, você pode pegar a fotografia dos infinitos, monte o que tem e copiar, né? É, ele vai copiando. Só que eu vou deixar disponível no meu Facebook, né? Milene de Artes, Artesanatos. Quem não é minha amiguinha arteira ou arteiro, né? Manda o convite pra mim que eu terei o maior prazer em aceitar, tá? E tem a minha fanpage Milene de Artes, quem quiser curtir. Eu tô sempre fazendo sorteio também. Mas o molde eu vou deixar no Milene de Artes, Artesanatos, tá? Então a gente vai pro intervalo rapidinho e já volta já já com essas belezinhas! Tofíssimos! Tofíssimos!